Olha aqui, estou fazendo esse outro vídeo aqui porque o vídeo saiu do ar Olha o vídeo do Ioiô aí Olha o aquário aqui Apresentando o aquário do Pantanal aqui Vou mostrar para vocês um jacaré Jacarezinho Jacarezinho está com o olho aberto Olha lá É um jacarezinho Olha um ali Jacarezinho é de verdade mesmo Isso aqui é manso, ele deixa chegar perto Olha lá, amiga, aqui lá Esse é o jacarezinho Esse é o segundo vídeo, o primeiro vídeo Estragou Não, estragou não, desme livre Olha aqui o tanto de água aqui, gente Vixe Vamos andando, vamos andando É porque eu estou fazendo o vídeo Porque saiu do ar aqui o segundo vídeo Acho que eu cliquei errado, saiu do ar Vou mostrar aqui uma bolha que tem aqui Vou mostrar aqui do que é isso Tem uma bolha que tem aqui Olha a bonita aqui, passeando de contemplação Saiu uma letra ali Esqueceu de colocar a letra Mas é contemplação De contemplação Olha lá Que coisa bonita que é o aquário aí Outro desenho do aquário Ficou ligado aí o desenho do aquário aí Vamos descendo Passeando Aqui tem escadaria Tem uma escadaria aqui E tem uma água ali Uma cachoeira Vamos descendo aí Aqui tem uns peixes Tem uns peixes aqui Se dá para você ver Tem uns peixinhos lá Coisa linda Está vendo aí Aqui tem uma cachoeira Coisa mais linda Aqui tem o Vitória Réi Olha Coisa bonita Vitória Réi Olha Olha os peixes lá Coisa boa Aqui Aquela Essa ave entra aqui E sai lá do outro lado Tem um passarinho Tem um ando Aqui está filmando Aqui Eu também Estou filmando Estamos juntos É isso aí É isso aí Vamos finalizar aqui Esse passeio Esse passeio É muito bacana Aqui tem umas tartarugas É jabuti Quem não conhece o jabuti Olha lá o jabuti É bem vindo Tacar Tem outro aqui Pertinho da seta Olha o jabuti Quem não conhece o jabuti Agora está conhecendo o jabuti Ele só tem três pernas Essa raça O casco no chão É jacaré Brigou com ele Semana passada Arrancou um pedaço E ele está com a cabeça amarela Isso é da briga Parecendo o Bentivy Né É Pode pertinho Ó Pai acho que vou colocar o celular Nas costas dele Para fazer um tour aí Para nós É isso aí gente O passeio acabou Agora nós já está voltando É Ó É ó Ele vai lá comer Depois o jabuti Ó Vamos ver aqui Como é que o jabuti come Aí o fechinho dele está lá Ó Aí já vai Passando o jeito de comer Alguma coisa Uma face Vai achar uma comida lá Ó Vai para comer Ó As duas jabuti E aí vai gente Ó Tô mandando aqui Tudo aqui ó Ó Ó Os peixinhos aqui Da lagoa Esses são os peixes da lagoa Os peixes da lagoa Pessoal andando Esse é o segundo vídeo Né Esse é o segundo vídeo E por aí vai Ó Ó Os peixinhos da lagoa aqui Muito bonito Aí Com os pequenos peixes Né E por aí vai Ó Queijo é linda demais Ó Ó A caruga está nem esperando Ficou Escoqueiro Muito bacana E aí Ó Por completo hein cara É Nós fechamos o ciclo aqui Terminamos Fechamos com chave ouro Aqui já Ó Ó Levou o aquário Levou o aquário Ó Ó Ó Os peixes bonitos Ali ó Ó Ó o sol Estamos terminando Ó o sol ó Maravilha Ó Ó Ó Ó Bom hein Bom demais Vídeo bom hein cara Gostou doutor Estão juntos E gostei demais É muito bacana Esse aqui é o aquário do Pantanal Você que não conhece ainda Venha conhecer o aquário do Pantanal Que vale a pena É É Ó O aquário do Pantanal vale a pena Conhecer Ó É um lugar turístico Vamos subir as escadarias Vamos subir as escadarias né cara Vamos subir na escada rolante Tem elevador ó Pra quem gosta de elevador Tem o elevador Ó Tem um elevador aí rapaz Ó É E tem elevador Aqui as onças aqui Ó os bichos aqui É Aqui ó Tamanduá com tamanduazinha É Olha aí ó Tamanduá com tamanduazinha em cima É Aqui tem a onça Tem a onça, a anta Ó Aqui nós estamos na mata do Pantanal Aqui ó É Aí ó Pati Temos aqui a capivara Ó Macaco Temos o macaquinho Temos o macaquinho Olha aqui A oncinha A onça vermelha Aquele outro que já parece que é um cactu Ó Ó A onça pintada A onça pintada aí ó Ó Ó Isso aqui é o Como é que chama esse bichão aqui ó É o tuiuiu É o tuiuiu É o tuiuiu do Pantanal É isso aqui ó Tuiuiu do Pantanal A onça pintada É de verdade Azul Fala muito a anta A anta e os tatu Aí ó A anta, os tatu Ó aí Eu vejo a mim daí É o cachorro do maca Ah Vamos subir Como que é aqui Como que é O senhor desceu agora também É O senhor vai seguir reto aqui Tá Aí vai ter acesso ao museu E depois os aquários Vai dar a volta Vamos lá no museu Vamos entrar no museu Mas não passou ali não Passou Você é doido Então vamos subir Já chegou aqui ó Então vamos subir Vamos subir Finalizar esse vídeo aqui Né O chave de ouro Aqui mostrar pra vocês Aqui ó É Vou virar o vídeo aqui Aí ó Tamo junto Tamo junto Tamo junto Show de bola hein cara Show de bola demais da conta Aí ó Tamo junto Se você tá chegando agora Escreve o meu canal Ative o sininho E marque o todo Vem conhecer o aquário do Pantanal Que vale a pena Tá bom E fique com Deus Tchau tchau